Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. A Universidade Tiradentes realizou mais uma mostra de práticas investigativas e extensionistas. Noite agitada no campo centro da Universidade Tiradentes, onde aconteceu a sexta mostra de práticas investigativas e extensionistas, dos estudantes dos cursos de licenciatura em História, Letras, Letras em Inglês, Geografia e Pedagogia. Apresentar para a comunidade acadêmica os trabalhos que foram desenvolvidos nas disciplinas, práticas investigativas e práticas extensionistas. Essas disciplinas estão em todos os cursos de graduação da Universidade. Então, nesse momento, os alunos apresentam em banners todos os trabalhos que foram desenvolvidos. Aluna do curso de História, Paula Barreto explica a importância da pesquisa para o seu trabalho. A pesquisa, ela abre os caminhos para o conhecimento, o novo conhecimento, o que há por conhecer. Ela renova também aquele conhecimento prévio, que já está teorizado, que já está estipulado, para novos questionamentos, novas perguntas. E assim a gente elabora novamente o conhecimento e as teorias para a sociedade. Durante a elaboração do material exposto, os alunos se aproximaram mais da futura profissão e aprofundaram o conhecimento. Passei a gostar mais do meu curso, aprendi bastante sobre a Grécia e aprendi também a trabalhar em grupo. Não há como falar na amostra sem explicar a diferença entre prática investigativa e a prática extensionista. Na prática investigativa, o aluno vai fazer uma pesquisa e produzir um artigo científico e já na prática extensionista ele vai à comunidade para fazer o bem sem olhar a quem. A Central Única dos Trabalhadores também entrou na luta contra o trabalho infantil. O Futuro O Futuro Ambas as realidades podem ser resumidas em uma palavra. Escola. Escola de qualidade, escola que efetivamente consiga ensinar, escola que consiga contextualizar e escola que de fato produza mudanças na reflexão. Acho que há um problema é na identificação, o que é trabalho infantil e o que não é. Porque no Nordeste principalmente, há uma cultura de que para ser homem tem que começar a trabalhar cedo. Assunto que gerou discussão em Aracaju. No auditório da Escola dos Legislativos, autoridades se reuniram para lançar a campanha nacional da Central Única dos Trabalhadores contra o Trabalho Infantil. Na região do Nordeste, onde se concentra o maior número de trabalho infantil. E Segipe, que nos procurou, procurou a CUT, a CUT Pernambuco, em fazer esse debate. Nós, coincidentemente, estávamos lançando a cartilha. Essa cartilha está sendo lançada aqui nacionalmente, a partir daqui de Segipe. Só no Brasil, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, são 4 milhões e 200 mil crianças e adolescentes em situações de trabalho. Uma das grandes motivações para o trabalho infantil está exatamente na desigualdade social, na má distribuição de renda. Então, nós acreditamos que exatamente são as famílias que estão na linha da pobreza, ou abaixo da linha da pobreza, que levam famílias a acreditarem que seus filhos precisam trabalhar, produzir para complementar a renda familiar. Apesar da diminuição em 10% dos números de casos, o Brasil ainda se mantém entre as maiores taxas de exploração do trabalho infantil no mundo. A Constituição é clara. Todo trabalho que envolva menores de 16 anos não pode, a não ser que seja enquadrado na categoria jovem aprendiz. De acordo com a Secretaria Estadual dos Direitos Humanos, trabalhar com os pais, seja em feiras ou em lojas, também é considerado trabalho infantil. A Organização Internacional do Trabalho, ela constata que a maioria da exploração está na própria família. E muitas vezes a criança é levada a ter que trabalhar para ampliar a renda da família. É por isso que existem os programas sociais que têm se ampliado. Muitas vezes as pessoas reclamam desses programas, mas não percebem que esses programas, como é o caso de Bolsa Escola, Bolsa Família, têm retirado da criança essa possibilidade de trabalhar. Então, é preciso que haja importância, mas as coisas não se fazem da noite para o dia. O que a criança gosta mesmo é de... Eu gosto de cantar, gosto de aprender, gosto de brincar, gosto de ir para a escola, gosto de me arrumar. Por isso, a criança deve estar... É na... Na escola! Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. Música 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 Vamos lá.